Fala pessoal, beleza? Franz Rezende mais uma vez. Tô aqui com o Vandré, meu parceiro, atual parceiro agora, da Augusto Bizos. Pessoal, aqui em Rio Preto, nós terminamos o apartamento que vocês viram recentemente com os últimos vídeos no Instagram, no Facebook e no Youtube. Lembra da sacada do apartamento do Felipe? Aquele piso da Embramar com aquela régua menorzinha? É, sacadinha já tá pronta, vou mostrar pra vocês aqui como é que tá ficando. Sacadinha. Show de bola. Sacadinha, pessoal, tá sendo feito com esse revestimento aqui, ó. Porcelanato, da Embramar, 20x62, ele é uma madeira tipo pátina, tá ok? Ela foi comprada aqui na loja e o Vandré, você tá sempre curtindo o Instagram, tá sempre curtindo os vídeos lá, falou, Franz, passa aqui na loja, vamos trocar uma ideia. A gente quer vocês aqui do grupo, do equipe do Azulejista, sendo referência pra gente aqui na loja de mão de obra qualificada. Então, estamos aqui, pessoal, pra fechar uma parceria. André, obrigado mais uma vez aí, cara. E fala um pouco da loja aí, fala a localização, o pessoal da região de Rio Preto aqui poder se localizar. Alguns pisos, a gente tá localizado no Sondocleciano, né, próximo a estádio Teixeirão aqui, ao Poço Brasil, algumas referências. Temos pisos cerâmico, porcelanato, todo tipo de revestimento, né. E, gente, material de qualidade, com um monte de obra de qualidade também, a gente fica tranquilo, né. Pessoal, vou mostrar pra vocês um pouquinho do showroom deles aqui. Tá fantástico. Se vocês estão procurando produtos de qualidade com preço bem legal, vem falar com o Vandré aqui, alguns pisos. Porque quem vai fazer o assentamento sou eu mesmo, então corre pra cá. Beleza? André, obrigado mais uma vez. Valeu, parceiro. Vou mostrar um pouquinho do showroom pra vocês aqui, pessoal. Tá bem bacana, ó. Tem muito produto de qualidade aqui, ó. Mas muito mesmo. Produto de qualidade, primeira linha aqui, ó. A loja é bem bacana, tá. Estamos fechando mais uma parceria com uma loja aqui da região. Pra equipe do Azulejista prestar um bom serviço, uma boa qualidade aí, pros clientes da Augusto Piso e também de nossos outros parceiros. Beleza, pessoal? Ó, mais uma vez aí, fica com esse vídeo e vocês me seguem no Brasil inteiro e até fora do Brasil. Parcerias são a melhor fonte de negócios para vocês, que são profissionais da área de construção. Formem parcerias com lojistas, distribuidores, porque aí vocês vão ter um fluxo de trabalho bem bacana, com preço bem legal. Vocês vão pegar o serviço direto com o cliente final. Fica bem bacana, beleza? Pra loja é bom porque a loja, tendo a certeza que tem um profissional de qualidade, ela fica tranquila, fica sossegada. O cliente mais ainda, por ter sido indicado pela loja, o cliente já fica tranquilo. O lojista fica tranquilo porque sabe que vai ter uma mão de obra qualificada. E você que é profissional vai ter um fluxo de serviço maior, tendo parceiros que estão sempre indicando você. Então fica com mais essa dica aí e vocês da região de Rio Preto, venham conhecer aí alguns pisos. Uma excelente loja aqui com muitas opções de acabamento pra vocês. Beleza, pessoal? Mais uma vez, curtam esse vídeo, compartilhem, deixem seus comentários, novos comentários pra novos. Até lá, galera. Um abraço. Fui! Fui!